Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil Estamos apresentando o VN Notícia É notícia em esporte e reportagem Hoje já é o terceiro dia da greve geral dos caminhoneiros Aqui na cidade de Vitória da Conquista, Bahia Nas margens da BR-116 Rodovia Rio Bahia Em frente ao posto Pé da Serra Antigamente chamava posto Pé da Serra E hoje é posto Macalvense Aqui na cidade de Vitória da Conquista Esta greve devido ao combustível que está muito caro E ninguém aguenta com isso E vem até os motocicletos que estão a favor da greve Todo mundo está a favor da greve Aqui Oswaldo Santos E o Carautas 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 Obrigado.